Eu tenho algumas perguntas para um outro lado. Você quer contar a história? Você falou que surgiu uma história. Eu vou contar aquela candinha, né? Está na ponta da língua. De ET mesmo. Eu já tive uma visão nítida. Nítida, nítida, nítida. Isso foi aos 25 anos de idade que eu tive. Já estava casada, já tinha o Juju já. Já tinha o Júnior. E eu tive. Ele falou assim, eu tive um encontro com esse terrestre e ele pegou e falou para mim assim, pegou na minha mão e disse assim, é muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo por você fazer parte de nós no mundo terreno. E você vai fazer uma grande diferença. Você vai fazer uma grande diferença na Terra. Agora você imagina. Você acorda e vai falar no café da manhã que você teve um encontro com o ET. E não foi sonho. Não foi sonho. Você estava lá. Foi um dia que eu acordei meia-noite. Eu lembro muito bem. Eu desci as escadas. Meu quarto tem um lance de escada. Eu desci essas escadas. Veio de eu ir para a sala de estar. eu fui para o hall. Nesse hall, eu sumi. Desci as escadas. Fui para a garagem e fui embora. Eu voltei era umas seis e meia da manhã. Eu lembro como se fosse hoje. Eu abri no portão de casa de novo. Entrando. Tomei um banho. Tomei um banho. Voltei a dormir. E aí, eu só lembro que ele falou, olha, parabéns. E de manhã, eu querendo contar. Falei, gente, eu não vou contar. E você lembra da feição, da fisionomia? Como que ele é? É como se fosse mesmo. Um extraterrestre mesmo. Um cabeçudo. Uma cabeça grande mesmo. É pequeno. Meio metro. Uma cabeça bem grande. As mãos bem afinadas. Umas mãos bem afinadas. O olho dele saltava quando ele conversava comigo. Aqueles olhos saltantes. E aquela mão bem gelada. Mas é uma energia tão tranquila. Não é energia tão gostosa quanto da morte. Porque a morte tem uma energia muito boa. Muito gostosa. Dele traz uma energia sutil. Uma energia sutil de carinho. Sabe aquela coisa gostosa de um bom amigo. De pessoas do bem. Também tive. São coisas que não dá pra você ficar debatendo com as pessoas. Porque as pessoas tiram você como louco. Não banda já é. Você fala assim, nossa, eu tive evidência disso e aquilo. Hoje todo mundo me respeita. Mas imagina no início. Você falar que tá vendo um caboclo. Tá vendo um cavalo andando sozinho. Um cavaleiro andando. Olha, corre. O cavalo tá andando. Tá correndo atrás da gente. Chega, não tem ninguém. Né? Então, é muito. Então, tem coisas que você prefere. É preferível ficar quieta. Né? Ficar quieta e guardando pra você. Mas nesse livro aí tem muita coisa pra contar, viu Humberto? Pô, devia escrever esse livro aí, hein? Eu vou. Isso é uma boa ideia, meu. Tem muita coisa pra contar. Muita, muita coisa pra contar mesmo. Porque são coisas que eu guardo. Porque eu falei, gente, eu vou falar que eu vi ET. Que eu tive um desdobramento e fui de encontro. Que eu acredito nesse reencontro também de vidas paralelas. Mas tem muitas coisas. Eu creio, sim, muito nisso. Isso foi muito além do que eu imaginava. E aí Legenda Adriana Zanotto